Me deixarei, me deixarei, me deixarei, me deixarei, me morar em Itanema Eu terá a primeira cena, era a minha distração Foi numa sessão das dez, que você me apareceu Me ofereceu, me falta, eu acerrei, me logo entrou Eu continuo e passei, me deixarei, curti o corpo, eu volto Por mais de dez anos E depois de pausão Foi você quem me deixou Curtiu com meu corpo Por mais de dez anos Foi tamanho desenhando Que o cinema Incendiou One more time Curtiu com meu corpo Por mais de dez anos Foi tamanho desenhando Que o cinema Incendiou Eis o grande amor da minha vida Pois você é minha querida E por você Que o cinema Aquele seu chaleiro Escritor Nome Mas ainda hoje Me promove E causando E meu sabor Eu me perdo No dia que você Compode Quebrou minha vitória E meu coração Onde que me pode Eu sei Que eu não vou ficar aqui sozinho Pois eu sei que existe um careta Um careta em ver pra mim Nada me interessa Nesse instante Nem o cabelo Cavalcante Que dá o meu mar Eu curtirá na TV Na TV Nessa sala Hoje eu peço a erro Não tenho cais Nem tenho sossego Hoje eu vivo Somente a sofrer A sofrer E a ver Até o filme que eu vejo E tá mais Conta a nossa história E por isso Por isso eu sofro muito mais Eu sei Que dia a dia O tempo é o meu desejo E não tenta Que se toque Só assim A delícia Dos seus beijos Quando eu me camarava Qual que seria E no auge da minha bonia Quando esse cara Chega e esfria Não posso sentir cheiro De maçanha E no auge das casas Laconha Onde ia nos divertir Divertir Ah, hoje O meu são cegar E cadernete Só toca mesmo Em barro quente Para o barro ter calor E então Eu vou ter Tomar moçada No dia Mas pra eles É carenha Se alguém Se alguém Falar de amor Me dá Que no dia Diver Que no dia Não me abra Enfim Com a alma Que no dia Que no dia Inferte Ao começar Tive um Chicê Que desgraçado Eu vi você Surgindo ao meu lado andando No thermometer Convença O Brasil ходит É por isso, por isso de agora em diante Eu sou o meu alto palazão da Berralda inteira E você é o meu máximo É o meu amor É o meu amor É o meu amor